Aeeeeeeh Fica na frente que eu duvido Vem de vermelho, cheio de arredo Vem da rua, vem do ver Làm que o corpo do carro ativisa, cantin E faz a terra tremer, faz a terra tremer, faz a terra tremer Então vem Jogue os braços para o alto Fingir que tá no palco Invita um passo e vem brincar De dois no par Como se fosse o dono do mundo E diz que manda em tudo E paga uma rodada Pra tu matar, pra tu cair Que o coro vai comer Cerveja, chefe, pra quem quiser Pode chegar pra quem vier Cerveja, chefe, pra quem quiser Pode chegar pra quem vier Eu garantido que matar minha saudade Pra completar a sua vontade Pra criar o amor pra cá Que a galera do Morteco quer brincar Cerveja, chefe, pra quem quiser Pode chegar pra quem vier Vem de vermelho, chefe de arredo Vem da rua, vem do ver Corte o corpo no carro, a gente brinca forte E faz a terra tremer, faz a terra tremer Faz a terra tremer Então vem, jogue os braços da rua Vem de vermelho, chefe de arredo, faz a terra tremer E diz que manda em tudo E paga uma rodada Tereira, prato, a terra tremer E tem de número 19, conta comigo Quero o fim, quero o fim Cerveja, chefe pra quem quiser Pode chegar pra quem vier Vai! Os Vecis Ctrx é pra quem quiser pode chegar Fala da galera, futeco, vai! Ctrx é pra quem quiser pode chegar Pra quem quiser Vai! Ctrx é pra quem quiser pode chegar Pra quem quiser Ctrx é pra quem quiser Ctrx é pra quem quiser